Passe forçado ali, era para o Biancucci, Sandrinho tentou o drible, não deu certo, o Biancucci abriu para o Chiesa, ajeitou, pé direito, goooooool! Do Bahia, Chiesa, o primeiro gol de 2015 é seu, ô louco, olha a bola que vem pela direita, olha o cruzamento do Highland, primeira, goooooool! Goooooool! Chiesa de primeira para o empate ao jogo! Carlos cortou o primeiro, levantou, desfio! Goooooool! 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 Chiesa! Chiesa! Estava merecendo, o Chiesa estava se esforçando demais, o Chiesa estava lá em cima! O Zé Roberto aqui pela esquerda, Zé Roberto! Goooooool! 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 do Chiesa, ele de letra conseguiu alcançá-la, mandou pra dentro da rede, veja de novo, veja de novo, Zé Roberto, Pimba, bola tinha passado do Chiesa, eu não sei se foi por querer, se foi sem querer, se foi isso que ele queria fazer, se não foi, o que interessa é que o torcedor do Bahia comemora na fonte nova, empata o jogo Bahia, vem o Souza pro levantamento, outro escanteio, bola alçada, desvio, tá viva lá dentro o Gledson, olha o toque, GOOOOOOOL! E essa! O BOMA! Abre o marcador do toque de cabeça! O BOMA! O BOMA! O BOMA! O BOMA! Abre o marcador do toque de cabeça! O BOMA! Obrigado.